Bom dia, gente! Olha quem acabou de chegar, a nossa maquinazinha, que vocês, eu falo nossa porque foi vocês que me ajudaram a realizar esse sonho aqui, olha, o manual de instrução, notinha fiscal, ela está aí, estou conseguindo já fazer e produzir, olha aqui, os modelinhos masculinos, os femininos, um jeans que eu quero muito trabalhar com jeans e também quero fazer essas coisinhas para beber, tá? Quero agradecer do fundo do meu coração a todos vocês que me ajudaram nessa vaquinha. Gente, vocês já sabem o quanto eu estou feliz e o quanto eu agradeço a Deus por vocês, pela saúde de vocês, pela família de vocês e muitíssimo obrigado a todos que participaram, aqueles que mesmo não participaram em doação, mas passou para um amigo, um amigo fez uma doação e está aí, estamos aí realizando o meu sonho e agora vou trabalhar muito e é o que eu tenho para oferecer. São chinelas, pantufas, são toalhas bordadas. Isso do fundo do coração. Beijo para vocês! Beijo para vocês!